Batman Brrr E ai galera Mais um vídeo aqui para o canal Só informando aqui que de noite deve ter Vídeo novo aqui no canal Pois acabei de trocar esses dois Jogos sendo Marvel Vs Capcom 3 Fate to World Pelo Batman Arkman Asylum Isso Pelo novo Batman Com a nova Lyra Hummm Aí sim Então Vídeo rapidinho Só informando isso E até a próxima Tchau 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 Tchau